Vou mostrar pra vocês carros prontos, carros de financeira, vou mostrar touro, vou mostrar ônibus, vou mostrar uns carros aí que você pagaria mais caro na rua, mas você compra um carro semi-novo de uma forma muito mais barata que na rua. Eu falo sempre com vocês que leilão é sempre mais barato, vem comigo? Fala galera do canal Louco por Leilões, o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo? Vou mostrar pra vocês carros mais caros um pouco, hein galera? Mais carros prontos, carros de financeira, bancos, então vem comigo, vou mostrar touro, vou mostrar ônibus, vou mostrar uns carros aí que você pagaria mais caro na rua, mas você compra um carro semi-novo de uma forma muito mais barata que na rua. Eu falo sempre com vocês que leilão é sempre mais barato, vem comigo? Glazio, mas onde você tá? Eu tô hoje no Guarilha Leilões, pessoal, aqui em Caçapava. Esses leilões acontecem toda quinta-feira e são leilões que acontecem simultâneo. Aqui eles só trabalham com carros de financeira. Muitos dos carros funcionando, eles passam lá, ó. Eu fiz vídeo mostrando, ó, os carros funcionam, passam por lá, ó. A galera tá ali, ó, a galera do presencial, o leiloeiro tá lá, ó. Deixa eu dar um zoom aqui no leiloeiro, ó. Ó, ó o leiloeiro lá, ó. Tá vendo? E a galera ali, ó, participando. E os carros, pessoal, eles passam com os carros funcionando ali. Então, tem coisa boa, coisa rápida e fácil de arrumar. Vem comigo? Deixa eu mostrar pra vocês. O que vocês querem ver primeiro? S10? Olha aí. Não, Glazio. Nós queremos ver tracker. Tem tracker também. Vamos ver quilometragem? Onix? Olha um Onix aí, ó. Tudo bem, pessoal? Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês o Onix. Tem mais o quê? Outro Onix. Olha ali, galera. Olha a qualidade dos carros. Olha aqui. Vamos lá. Vamos olhar de pé. Tem outra track ali também, ó. Vem comigo. Vamos fazer aquela análise morfológica e sintática. Ó, interessante isso aqui, ó. Guarilha, leilões, lote e tal. A data do leilão tá tudo aí. Placa padrão Mercosul, 22, 22. Esse carro é zero. 9.900 quilômetros reais. 9.000. Olha que interessante, ó. Pagar arrematação mais comissão de 5%. Valor desanunciado, 3.074. Valor anunciado. Aqui, ó. Com reparos no painel traseiro. IPVA 2023 pago. Documento em 30 dias úteis. Entrega o documento. Esse daqui é do banco Chevrolet. Vamos ver a joia? Galera, 9.000 quilômetros rodados. Aí não... Não tem nem muito o que ver, não, né? Eles falaram que tem um reparo ali na parte traseira. Vamos ver o que que é? Olha. Que lindo. Onyx LT. Eles falaram de um reparo aqui na tampa traseira. Vamos ver se eu consigo identificar. Está fechado. Não, está fechado. Está fechado. Com a pena ele está fechado. Estou vou mostrar para vocês. Vamos ver um outro aqui, ó. Bonito também, hein? Vamos ver as características do carro. 2019, 84.000 quilômetros rodado. Sem observações. Pagar arrematação, mais comissão. Valor desanunciado, 3.074 também do banco Chevrolet. Esse é um pouco mais rodado. Galera, tem para todo gosto, para todo bolso. Vamos ver do lado de lá. Tem um branquinho ali. Pô, galera, eu gosto de um carro branco. O que vocês preferem? Eu prefiro um carrinho branquinho, sabe? Olha aí, ó. Que lindo. Olha. Sem detalhe também, pessoal. Esse aqui está aberto. Nós vamos dar uma olhada nele por dentro, hein? Olha. LTZ. Esse é o turbo. LTZ é o completão. É o Premier, é isso? Vai levar uma olhada nele por dentro, hein? Vai levar uma olhada nele por dentro. Vamos ver. Ó, tem um detalhezinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Tem um detalhe. Vamos ver aqui, ó. 66.000 quilômetros rodado. 2021. Te acompanha lá. É mesmo? Opa, prazerão. Tudo bem? Ontem eu estava vendo os vídeos seus aí. Vamos mostrar os seguidores aqui, ó. É isso aí, ó. Gladi, segue o Gladi lá e dá várias dicas para a gente fazer bons negócios aqui no leilão. É isso aí. Vamos lá, vamos com tudo. Tem muita oportunidade, boa. Muita oportunidade. Tem que saber. Vocês são de onde? São José dos Campos aqui do lado. São José dos Campos, do lado. Bacana, prazerão. Obrigado, tudo de bom, gente. Seguidores aí. Ó, 2021. 2021, 66.000 quilômetros rodado. Observações? Nenhuma, galera. Vamos ver aqui. Só vi esse detalhe aqui no carro, ó. Do lado de lá ele está aberto. Deixa eu atrapalhar o senhor aqui? Obrigado. Só passar aqui que eu quero mostrar para vocês ele por dentro. Olha que nave. Olha. Mano, galera, ele não é o automático. Para mim ele era o automático, não é, não. Ah, não tem o que ver, não, né? O carro novo. Olha aí. Olha, esse é um Prisma, né? Aquele é um ônibus, é um Prisma. Ó. Aqui, ó. Estou doido para comprar um para minha esposa. Doido para comprar um para ela. Vamos ver. Quem sabe é esse, hein? Mas eu prefiro um branco. Prisma aqui, ó. Detalhezinho aqui, ó. Para-choque. Para-choque é barato, né, galera? Ah, não. E tem mais um detalhe aqui também, ó. Ano 2015, sem observações, 183 mil rodadas. Vamos ver essa track. Esse carro ficou bonito para caramba, né? Olha. Não ficou? Vocês gostaram? Turbo Premier. É a que mais vende com teto, hein? Olha aí. Galera fica doida com esse carro. Pneusão é uma boa, ó. Nada na lateral direita. Vamos ver a frente aqui. Olha que coisa linda. Olha aí. Espetáculo. Vamos ver aqui o ano dela certinho. A chave está aqui. Nós vamos dar uma olhada dentro dela, hein? E o pau está quebrando ali, ó. Não para não, hein? 38 mil quilômetros rodado. 2022 funcionando. IPVA 2023 pago. É zero, né, galera? Vamos abrir ela aqui. Olha aí. Super lindo. Olha lá, ó. Cilometragem. Vou agoncer o track. Botão start-stop. Renação. Olha o banco em couro. Cara, será por quanto vai ser essa joia, hein? Esse carro é mais de 100 mil reais, hein? Sinto e tantos mil. Bonito, hein? Falei que ia mostrar para vocês essa ideia. Vamos mostrar essa S10 LT. Vamos ver o ano dela. Vamos ver aqui, ó. Se ela é a diesel ou se é a gasolina. 2018, gasolina. Como a gasolina baixou, galera, esses carros antes eram um pouco desvalorizados. 76 mil. Câmbio automático. Tem manual do proprietário. Chevrolet. Banco Chevrolet. Está bonito, hein? Olha. Olha aí. Olha que coisa linda. Galera, nada, nada. Eu vi um detalhe nela. Espera aí, deixa eu ver aqui. Capota marítima já. Aí que eu falo com vocês. Para que vocês vão comprar carro batido, galera? Olha aí os carros prontos. Você pode escolher. Tem para todo o bolso, para todo o bolso. Saindo ali, ó. 20 mil, 15 mil. Ah, eu quero ver a Fiorino. 19. Deixa eu ver. Tem coisa para fazer, hein? 2013. Tabela é 36 pau. Vamos ver por quanto vai sair. Depois eu volto lá para mostrar mais para vocês. Mais 800. 800, 800. Agora 800, 800. Vou vender. 19, 800. Tabela é 37 mil a tabela, hein? Olha aí. Coisa linda. Que lindo. Que lindo. Funciona assim, 2022. 26 mil quilômetros rodado. Câmbio automático. Tem manual do proprietário. IPVA 2023 pago. Olha que interessante. Financia esse veículo. Galera, aqui você consegue... Aqui eles têm três bancos parceiros que você consegue fazer o financiamento. Você faz o cadastro, pede uma aprovação de crédito e aí você consegue fazer o financiamento. Muita gente não sabe, galera, e acha que carro de leilão não dá financiamento. Não. Pelo contrário. Hoje o próprio leiloeiro tem nos seus partos os parceiros dos bancos para poder fazer o financiamento. Entendeu? Então aqui é uma opção. Se você tem interesse, entra no site aí. Vou deixar embaixo aí para vocês não entrarem em site errado. Entra no site aí e faça a sua simulação de crédito aí que às vezes você já consegue comprar, já adquiriu uma joia dessa. Uma joia dessa financiado, hein? Vamos lá? Vamos continuar vindo esse Cactus aqui? Olha que carro lindo. Olha aí, olha. 26 mil quilômetros rodado. Automático, completo, tela, banco em couro. E aí? Sem detalhes. Olha. Sem detalhes. Espetáculo. Essa track eu mostrei. Eu mostrei a S10. Deixa eu mostrar essa Jumpy aqui, ó. Ó. Esse carro está vendendo pra caramba. principalmente nos grandes centros. E no leilão você encontra coisa boa, hein? Ele tem um tanquinho de ar lá que você tem que colocar o AdBlue, viu? Vamos ver aqui, ó. 2.021, 200 mil rodados, 1.900 aí as despesas. Olha que trem lindo. Vamos ver essa Toro. Olha aqui. Que joia. Vamos ver o ano dela. 2.017. Ela é a gasolina. 88 mil. 88 mil com carro 2017. É pouco, hein? IPVA 2023 pago. Automática. Financia este veículo do Banco Safra, aí, ó. Minha água está aqui. Vamos tomar uma aguinha para hidratar. Vamos ver se a gente acha alguma coisa que desabona ela. Galera, pneu aqui fraco, né? Mas lateral esquerda o carro não tem nada. Pneu traseiro está um pouco melhor, aí, ó. Capotinha marítima. Olha isso. Nada, nada. Uma quilometragem boa. Com carro 2017. O pneu aqui está vazio. Faltando a portinhola aqui do tanque, ó. Vamos ver se a chave está ali para a gente ver ela por dentro. que eu já tenho 23 mil morais. 23 mil morais. 23 mil. Ó, toquei. Banco aqui, ó. Precisa fazer um trabalho. Na verdade, o dinheiro que você vai gastar para arrumar os bancos, o que que faz? Coloca os bancos de couro, Bonito, hein? Bonito. Vocês gostaram? Eu gostei demais. Tem um HR aqui também, ó. Ó, mas eu vou mostrar no outro vídeo, senão o vídeo fica longo demais e aí fica até chave. Galera, obrigado. Tamo aí rodando o Brasil, mostrando para vocês as oportunidades. Esse aqui é um vídeo para vocês verem realmente como que funciona um leilão, tá bom? Às vezes você nunca participou, às vezes você está querendo entrar nesse mercado. É um mercado altamente lucrativo, um mercado com altas oportunidades, ou melhor, com muitas oportunidades. E tamo aí no canal Louco por Leilões mostrando para vocês o que que está acontecendo aí nos leilões. Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Não deixa de curtir o canal não, tá bom? Tamo junto. E essa saveirinha, ó, ela vai rodar agora? Tá bonita, hein?